E olhem só, a insustentável leveza do ser é um título chamativo que parece altamente abstrato e assim colocado, de fato, parece encarnar uma grande abstração, mas na verdade é algo muito concreto, muito próximo da nossa experiência. Quem já apostou num relacionamento, quem ama os pais, os filhos, quem procura fazer as coisas com amor, com dedicação, com entrega, percebe quão insustentável é essa leveza, como ela é pesada.